Desistir jamais. Não desista. Pratique, cuide bem de você todos os dias. A maioria das pessoas começam uma atividade física e depois param no meio do caminho. Você não deve parar nunca. Você deve cuidar bem do seu corpo, se der, todos os dias. Não coloque desculpas. Não arrume motivos. É a sua vida. Estamos envelhecendo a cada milésimo de segundo. Ainda bem que a gente está envelhecendo, senão a nossa caminhada já teria terminado. E o meu corpo, à medida que eu envelheço, está mudando. O seu corpo, a mesma coisa. Quanto mais idade eu tenho, mais o meu corpo começa a ficar rígido. A musculatura, os ligamentos, os tendões. E aí as dores começam a aparecer. E aí é muito fácil de eu dar muita força para a dor. E começar a deixar, e começar a deixar o meu corpo parado. E quanto mais eu deixar o meu corpo parado, mais eu vou sofrer as consequências. Pense nisso. Desistir jamais. Coloque isso, ande na sua mente, com isso, todos os dias. Eu tenho que cuidar bem de mim, todos os dias. Movimentar o meu corpo, bem, todos os dias. Não precisa forçar, não precisa ser nada difícil, nada complicado. Apenas movimentar o corpo de uma forma prazerosa, gostosa, que seja com qualidade. Quanto mais você movimentar o seu corpo com qualidade, mais ele vai responder bem, independente da idade que você tem. Independente da idade que eu estou. Pense nisso. Não desista. Dê sequência. Tenha regularidade. Muita gente conseguiu melhorar a dor, porque ela foi regular. Ela começou a fazer e foi embora e não parou. Nunca mais de praticar. E você também. Isso pode acontecer com você. Mesmo que o seu corpo esteja com muita dor, com muitas limitações, ou com muita idade. Mas você pode fazer. Respeitando sempre os seus limites. Respeitando sempre a individualidade. Você é único. Eu sou único. Então é só respeitar. E outra coisa para colocar na mente. Eu vou fazer uma atividade com prazer. Eu vou curtir o meu momento. Eu vou fazer mais por mim. Porque se eu abandonar o meu corpo. Se você abandonar o seu corpo. A gente vai pagar um preço caríssimo. Por isso que o vídeo de hoje é. Não desista. Insista. Persista. Tenha consistência nas atividades. Dê tempo ao tempo. Não é um dia. Não são dois dias. Nem três dias. Nem uma semana. Que vai mudar. Vá passo a passo. Devagar. E aí o seu corpo vai começar a melhorar. Vai começar a responder bem. Quem acha que vai ser da noite para o dia. Está enganado. É um processo que você vai construir passo a passo. Tijolo a tijolo. É a mesma coisa que você fosse construir a sua casa nova. Você montou um tijolo hoje. Outro dia. Amanhã. Outro. Para ficar sólido. É a mesma coisa. Não desista. É a sua vida. É a sua saúde. É a sua qualidade de vida. É o seu bem-estar. Isso só você pode fazer por você. E só eu posso fazer por mim. A transformação que eu tenho que fazer. E você é a mesma coisa. Não desista. Grave isso. Eu nunca mais vou deixar o meu corpo parado. Fazer as tarefas de casa do lar. Não tem nada a ver do que fazer. Fazer um alongamento. Um exercício. Para o seu bem-estar. Para a sua saúde. É diferente. Não confunda uma coisa com outra. E todo mundo precisa fazer independente da idade. Independente da limitação física. É só você ajustar. E não precisa forçar. Mas vá dia após dia. E à medida que você vai praticando. O seu corpo vai respondendo bem. E você começa a ficar bem. Ajuda até na autoestima. E você sabia que muitas dores estão ligadas com a nossa estima? Que às vezes não está tão legal. Sabia que muitas dores estão ligadas com o estresse? Então, por isso que precisa dar sequência. Precisa ter regularidade. É a sua vida. Ame cuidar de você. Ame. É que nem eu. Eu tenho que ter muito amor por este corpo. Porque este corpo que vai fazer com que eu execute bem tudo o que está ao meu redor, no meu dia a dia. Se ele não estiver bem, as coisas já não funcionam bem. Mesmo que eu tenha uma condição boa financeira. Agora, ele está bem? Eu posso proporcionar mais bem ainda para mim. Pense nisso. Não desista. Pratique. Seja persistente. Mas faça com prazer. Com alegria. Que é o seu dia. É você. É a sua autoestima. É o seu bem-estar. Só você pode fazer isso por você. Mais ninguém. A mensagem está dada. Não desista. Ame cuidar de você. Tá joia? Agora, vá, pratique e sinta o bem invadido. A partir de você. Um forte abraço. Ame cuidar de você. Legenda por Sônia Ruberti